...crécimo de pelo menos duas vezes a este tipo de pressão que o Britânico já está acostumado a sofrer. Compete em casa, liderou a maior parte da competição, perdeu a liderança antes das paralelas e agora tem a missão de conseguir uma ótima nota da Barra Fix, André. Ele tem como superar realmente esses 14 pontos, aí você vê uma pirueta, passagem encarpada sobre a Barra, a execução do Purvis é muito boa, ali um giro com uma pirueta e meia, um desloque que poderia ser um pouquinho só, mas na vertical, a finalização, giro com uma pirueta e meia, com uma tranquilidade muito grande, aí o giro com uma pirueta e sai em duplo esticado, com dupla pirueta, vai bater o ucraniano, o belorruso, perdão, vai bater. Vem para a briga o Daniel Purvis.